Vou falar uma coisa muito importante, nesse tempo todo, eu tô sozinho, já fazem aí uns 5 anos, uns 4 anos, enfim, de tá sozinho mesmo, não tá namorando, uma coisa é certa e eu posso falar isso abertamente e tudo mais, se eu for me envolver com alguém, essa pessoa vai ter o cerdinha inteiro, 24 horas, 100%, por quê? Porque eu sou assim, só que, enquanto eu estou, enquanto esse tempo todo que fiquei 4, 5 anos, se eu estou me divertindo e tô dando muito mais pra você do que você tá me dando, se é que você me entende, se você parava a pensar, as pessoas têm a tendência de falar, já inventaram até que foram casados comigo, já teve um moleque que falou que namorou 6 meses, falei, puta, mas nem eu sei, 6 meses mesmo, 6 meses, eu nem sei quem que é, eu juro, é de verdade, e tem muita coisa que acontece do gênero, mas, tem aquelas pessoas que você teve um início de relacionamento pra tentativa, se não deu certo, mas não foi, nunca prometi, não coloquei aliança no dedo de ninguém, não prometi amor eterno pra ninguém, nem nada, eu sou um cara que falo, quer curtir, filha? Então, é isso aqui, nós vamos curtir pra descobrir o que que é, por quê? Porque eu quero alguma coisa pra minha vida, eu não sou um idiota, eu não vou ficar dando uma de comedorzinho, não é isso, só que eu tenho que descobrir se é pra mim ou se não é, simples assim. Agora, a pessoa, vou dar um exemplo, se a pessoa abre o coração, eu abro o coração, se não abre o coração, eu fico de boa, mas não tem como eu esconder todos os dias, não tem como eu esconder do in-store, se eu tô puto, eu tô puto. Então, quando eu falo que tô com saudade de você, eu falo isso pra todo mundo, meus amigos, porque eu sinto mesmo, eu falo eu amo pra um monte de gente, por quê? Não é um monte de gente, são pessoas que amam e tem um carinho diferente. É muito fácil de você falar a verdade, a verdade sai muito fácil da boca. Você não precisa de grandes palavras, você não precisa ficar enrolando pra falar a verdade. Então, se eu mando um carinho, se eu tô dando atenção pra você, eu tô dando atenção pra você. Então, não me julgue. Não me julgue porque se eu curto uma foto de alguma mulher, por exemplo, no caso de mulher, eu vou curtir uma foto de uma mulher e vou procurar pra ver se ela tem marido, se ela tem namorado, alguma coisa do gênero. E mesmo que tiver, eu curtir a foto dele e não dela. Esse é o meu jeito. Por quê? Porque eu quero mostrar respeito. Se eu falo de família, eu tenho que respeitar. Agora, eu tenho a minha forma de ser, entre aspas, um cara sexual. Por quê? Porque eu tenho os meus gostos. E os meus gostos são respeitados, por quê? Porque eu não penso só com a cabeça de baixo. Eu sou um homem que pensa com a cabeça de cima também. E principalmente, aliás, já não tô mais na idade de baixo funcionar toda hora. Eu funciono natural por causa do atestão. Aí você fica com o pau no queixo o dia inteiro. Foda-se. Mas eu funciono com a cabeça porque a cabeça faz você realmente se entregar pra aquela pessoa. Pra você entender que aquela pessoa é ou não é pra sua vida. Então, como eu não tive um mecanismo pra poder assumir e falar, essa aqui eu realmente acho que vai valer a pena. Por quê? Porque tem isso aqui na minha vida. Não é uma pessoa, não pode se eu não estiver participando disso aqui. Se eu não tiver facilidade, se eu não tiver orgulho pra poder apresentar ela pros meus amigos. Não vai ter se a pessoa não entender que eu vou fazer seis refeições por dia. Não vai entender que eu não posso comer tal coisa porque eu não como. Não é questão de respeitar. Respeitar não funciona mais pra mim. Eu tenho 52 anos e 36 de carreira. Não posso a pessoa fazer concessões só pra ficar do meu lado. A pessoa tem que viver e sentir o que eu faço. Então, por isso que eu tô sozinho. Porque aconteceu algumas vezes e eu tentei, mas não consegui. E eu não consegui não significa que eu sou um mau caráter. É muito simples. Desde que eu deixe claro pra você que eu estou sendo verdadeiro e carinhoso. Até com um amigo, eu tô sendo verdadeiro e carinhoso. E pronto, acabou. Não preciso ficar jurando por Deus. Não preciso ficar falando que eu sou um cara do bem. Não. Eu tô descobrindo isso aqui. Isso aqui não é bacana. Mas eu vou continuar tendo carinho a respeito e tudo mais. Muito simples. Então, é a verdade. Não tem segredo. Se acontecer alguma hora de eu sentir que a pessoa... Por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha vida que me lembra a hora inteira uma coisa boa. Que sempre faz isso pra mim. Eu sempre lido com ela como uma pessoa que eu vou amar pra sempre. Que é a minha ex-esposa, Patrícia. Que é a mãe da minha filha. Vou ficar negando que eu amo ela. Que é uma pessoa que eu sempre gostei. Minha vida inteira que eu sonhei. Tive sonhos com ela. E tive a minha vida. Foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Lógico que não. Então, por que eu vou negar isso? Por que eu vou ter uma inimizade? Eu não tenho uma namorada que virou minha inimiga. Por quê? Você dividiu alguma coisa? Fez sexo? Fez a pessoa sentir? E ainda você briga? Eu não acho legal. Mas pode ser que tenha alguma que me odeia. E eu não sei direito. Porque tá julgando o astro. Que eu não sou astro porra nenhuma. Eu sou o Fernão Cerdinha. Não vai mudar nada. Zero. Então, se eu tiver 10 milhões de seguidores, vai dar na mesma. Não muda. O que eu faço... Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Não sou moleque. Só que... Se a pessoa tá se entregando mais que eu, é outra história. É outra história. Você tá se entregando... Então, mesma coisa. Amizade. Você dá muito e o amigo te dá pouco. Você conhece muito bem isso porque ele também pensa igual eu. Eu tenho algumas amizades que eu dou muito mais do que eu recebo. Muito mais. Eu fui menosprezado há muito tempo. Tem um amigo que é do caralho. Ele é foda. E eu tenho muito carinho e respeito. Ele me dá um telefonema. E quando eu respondo, ele me responde com um ok. Eu tô brecando mais isso porque eu não sou... Não posso fazer isso comigo mesmo. Mas isto acontece. Só que... Se você faz alguma coisa pra valer, as pessoas te respeitam mais. Então, você tá fazendo um podcast. Você pode ter certeza que nego que te menosprezava tá seguindo você. Ou tá prestando atenção. Fala, esse cara fez... É pra valer, não. É pra valer. Não é brincadeira, não. Sim. Né? Você já deve ter tido. Eu sei. Eu conheço isso. Conheço porque você imagina o que eu já vi na minha vida, né? Eu sou um cara de 70 de idade. Com 52 de vida. Então, você deve ter alguma hora um amigo muito querido. Muito querido. Que você parou de dar o suficiente porque você tava se sentindo injustiçado. Que você dava muito amor, muito carinho, muito zelo, muito respeito até. Você queria ser ele. Mas você sempre mostrou pra ele que você é um servo dele. E aí ele não dava o suficiente de amor. Aí você começa a cortar. Aí ele começou a prestar atenção em você. Verdade ou mentira? Acontece sempre. Eu sou igualzinho. Então, eu já fiz muitas coisas do gênero. Tem amigos que eu considerava muito mais do que ele me considerava. Isto é irreal. Porque amizade ou relacionamento tem que ser recíproco e acabou. Ou você tem respeito ou a pessoa não vai ser alguma coisa pra sua vida. Muito bom. Ó, Sardinha. Dicas amorosas do Sardinha, hein? Nós vamos lançar o chat amoroso agora. É. Ó, inclusive acabou... O Sardinha acabou de colocar um passo a passo pra você aí que quer conquistar o coração dele, hein? É. Você sabe... Você não sabe o que aconteceu, cara? Você não sabe o Emerson, aquele lazarento que fez o Sardinha Classic. Emerson, um beijo pra você. Você é um filho da puta, mas você... Nós vamos fazer o maior campeonato do país, da história do país de novo. Uhum. Mas, o Emerson é... E você sabe que ele já foi muito putanheiro, né? Eu não queria entregar isso na rede social. Mas eu vou entregar, não esqueça da cabeça, tá bom? Eita, velho. Depois você edita. Uou, depois você edita ao vivo. Não tem problema. Mas o Emerson, ele fala sempre pra mim, ele falou assim, ele tem umas ideias de absurda. Eu vi que você pegou alguma coisa bem bombástica. Não, é que o chat tá chorando de rir. E um cara mandou aqui, ó. Ele falou, Sardinha, minha mãe tá solteira. E ela ia adorar, eu ia adorar ser seu afiliado. Você quer um passe pra eu tomar bomba, isso sim. Você quer alguém pra eu te treinar, vaga, mundo. Ó, o Body Drimmer Brasil mandou super chat aqui. Ô, Body Drimmer. Vixe, olha. Eu vou ler daqui a pouco, calma. Tá bom. É, o que eu tava falando mesmo fudeu, acabou. Ele falou que você tava expondo o amigo seu. Lógico, expondo o amigo seu. Por isso que ele lembrou, porque eu tava expondo o amigo. Você tava expondo o amigo. É, o Emerson, filho da puta, falou de fazer um debacular. Comigo, sabe? O que é isso? É uma porra de um nome que eu não entendo. Eu não sei o que significa. Debercular. O que é isso? Debercular. Bercular. 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 Sei lá. Alguma coisa assim. É um cara que... Ele... Ele lança um concurso. Eu quero... Para as mulheres se inscreverem. Mentira. Para pegar... Mano do céu. Ah, ele foi ele e o Horst, velho. O Horst, Lazarento, foi. Foi os dois que começaram a falar. O cara, vamos lançar. Vamos lançar... É, como é que é? Conquiste o coração do Sardinha. Os caras são filha da puta, velho. Competição, velho. Falaram assim, ó. Pô, você já pensou? Você fica beijando uma... Você fica beijando uma cada dia. Aí você faz um programa com uma, com a outra. Você vai descobrindo qual que você gosta. Vai descobrindo. Velho. O reality show. Esses caras são muito loucos, velho. Imagina nós numa ilha. É isso? E aquela putaria... Aquela putaria toda. Bachelor. É um programa nos Estados Unidos. The Bachelor. Vai escolhendo quem... Oi, Sardinha. Acabamos de lançar. Está lançado, então. Não, não. Pila muito. Vamos criar um novo reality show no canal do Sardinha. Você aí que quer se inscrever... Mande seu contato no e-mail. Meu velho. A gente vai fazer uma pré-seleção. Cara, eu vou te falar que a gente podia conversar. A gente conversando com os patrocinadores, entende? Já começam a pensar que nós vamos fazer uma ilha. A gente pega uma ilha e aluga ela. Olha lá. E faz umas coisas bonitas. Tudo romântico pra caramba. Olha o Horst no alugão aí. O Horst é isso. O Horst é o primeiro. 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 Sardinha, começa a treinar melhor. Fica no shape que você vai parecer peladão. O anão gigante acordou. O que? O que é? O que é? Se bem que eu tomo duratestão faz uns oito anos. Cara, eu tenho um sinônimo bom pra isso. Um cara de 52 que depende do esteroide é uma coisa. Agora o cara que cuida da saúde e depende do esteroide chama-se pau no queixo. Não, não é nada de pau no cu. É pau no queixo. Pau no queixo.